Seja bonito e que a gente possa curtir cada instante, cada momento, desse Brasil e Colômbia. Autorizo as vagas para a fase final deste pré-olímpico que começa na próxima quarta-feira. Lembrando sempre, as duas seleções têm sete pontos. Alex e Ronaldinho. Primeiro bom momento da seleção brasileira. Ronaldinho, lançamento aqui na esquerda para Álvaro. Trabalhando aí o time colombiano lateral para o Brasil. Ronaldinho botou na frente para o Lucas. Lucas que entrou no lugar de Fábio Júnior. Outra vez Ronaldinho Gaúcho encara a defesa colombiana. Jogar contra o Uruguai na quarta-feira ou contra a Argentina. De qualquer jeito, amigo. É parada grande. Lá vem Ronaldinho Gaúcho. Partiu, tem o gol. Estava completamente impedido. E foi para o senhor do Bandeirinha reclamar. Aí o Atilson. Olha o cruzamento. Ninguém na área. Quando ele meteu a bola para lá. Tem melhor saída de bola por ali do que com o Baiano. Já disse o Casagrande. O Edu. Fica mais do 85. E lá vai ele partindo. Tentou ali ele fundo. Nunca está esperando o cruzamento. Ele tenta. Aí Alex. Olha o Ronaldinho Gaúcho na esquerda. Aí partiu o Brasil. Lá vem o Ronaldinho Gaúcho. Um Brasil zero, Colômbia. Tocou errado. Deu de graça. Um zero para a Colômbia. Mancini dá o apoio lá pela direita. Olha o cruzamento. Faz Ronaldinho. Faz Ronaldinho. GOOOOOOOL! É do Brasil! 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 Ronaldinho Gaúcho, número 7, mais um dele no pré-olímpico. De cabeça, ele esperou o goleiro se definir. Tocou de lado, deixou lá dentro. Saiu para o abraço. Dois para o Brasil, zero para a Colômbia. 16 minutos que vem a Argentina na quarta-feira. Fica ali para sair. Para sair do banco de reservas. Quarta com a Argentina, sexta com a Colômbia de novo. E domingo com o Uruguai. Poçada fez o corte de cabeça. A bola caiu com o Cortes. Botou na frente, foi receber o Vargas. Outra vez Poçada. Ele chegou a olhar para o Porto Carreiro, mas a seleção brasileira marcou. Tomou a bola. O lance é bom. A posição é legal. Mete no Lucas para ele fazer o terceiro. Aí Alex botou para o Lucas. Tentou, olha a chance. Gol! Três para a seleção brasileira. Para você curtir de novo. Olha que bonita enfiada de bola. Olha a visão de jogo do Alex. O Lucas tentou fazer um gol de letra ali, olha. Gol de chaleira. Depende de que região você é. Quer ver? Olha lá o que ele tentou fazer. Ah não, que tentou um toquinho de esquerda. Aí sobrou no Edu. O Deleu sempre pensou assim porque ele fazia isso no Palmeiras. E lá vem a seleção brasileira de novo. Chegou para fazer o corte em Cortez. Já recupera o Brasil a posse de bola. Fabiano trabalha bem. Ronaldinho Gaúcho tentou o toque. Foi buscar a marcação da combate ali no meio como quero no Xemburgo. Que ele e Alex joguem. A Tirson. Lá vem a Tirson. Dentro do lance individual. Ainda ele. Pediu a falta. Ronaldinho Gaúcho briga pela... O técnico brasileiro. Momento de alegria. Momento maior do futebol. Momento do gol. Lá vai Ronaldinho Gaúcho. Encarna a marcação do Vargas. Tocou para Ronaldinho Gaúcho. Devolveu para o Alex. Chega tocando o Brasil. Desolado. Ninguém encostou. Mas ele tem habilidade e sai sozinho. Fez um toque na frente para Ronaldinho Gaúcho. Tem uma série de jogadores habilidores agora na seleção brasileira. Dois. Não é mais uma questão de jogador pendurado. É a Colômbia que está pendurada no campeonato nessa altura. Quatro para o Brasil. Zero para a Colômbia. Galvão. Quem chuta a bola em direção ao gol. Um minuto de acréscimo. Lá vamos ter um minuto de acréscimo. Quarenta juízes. Não é um ratalino. Lá vem a seleção brasileira de novo. Ronaldinho Gaúcho tenta. Quero que o Ronaldinho Gaúcho não está realizando a melhor participação dele no pré-olímpico. Ele já jogou mais do que isso. Imagina se ele estivesse jogando o que jogou, por exemplo, contra o Equador. Mas o bom é isso. O giro fantástico. Depois das emoções da seleção brasileira. Que emoções. Um show brasileiro. Aqui em Londrina 5 a 0. Em cima da seleção da Colômbia. Nós vamos ter os jogos dos campeonatos regionais. Os torneios regionais. Tem Rio-São Paulo. Tem Sul-Minas. Tem Centro-Oeste. Tem Norte e Nordeste. Tirou o jogador da jogada. A falta é bem marcada. Lá vem o Ronaldinho Gaúcho. É a seleção brasileira atrás do sexto gol. Querendo classificar o Chile. Lá vem o Brasil. Ronaldinho Gaúcho tentou. Toque para o meio. Insiste. Ronaldinho briga pela bola. Sobra brasileira. Passamos dos 10 e 30. Aí o lançamento para a área. Tentativa brasileira. Por lá o Fábio Milica. Preservar o Alex que tinha cartão amarelo. Aí o Ronaldinho Gaúcho. Botou na frente. Tenta o lance individual. Muito bem todos os jogadores. Mas a dupla de volantes. O Fabiano e o Marcos Paulo estão muito bem na partida. Tanto na marcação como na saída de bola. Ainda vai o Atiço buscando jogada pela esquerda de novo. Tentaria de fundo. Tenta o cruzamento arranjo realmente. Daí o Massini. Já passamos aí de 21 minutos. 6 para o Brasil. 1 0 para a Colônia. Agora assim a torcida faz a ola. É isso que a gente quer ver. É isso que a gente quer ver. Aí recebe o Ronaldinho. Ronaldinho Gaúcho. Abre a bola na direita para o Mancini. Tentou entre as pernas. A galera fazendo a ola. Isso. É assim que a gente quer ver o torcedor brasileiro. Feliz da vida. Cantando. Fazendo a ola. Se divertindo. Aqui no Estado do Café. Que vai ficar pequeno quarta-feira. Para Brasil e Argentina. Globo 2000. No coração do brazão brasileiro. Que busca uma vaga para a Olimpíada. Para os jogos do Sidney. Ronaldinho Gaúcho. Trabalha no meio com o Adriano. Aí vem o Brasil. Buscando o sétimo gol. A tentativa de Edu. Chegou rasguindo. Para cima dele. Ali o Poçada. Olha a abertura. Na direita. Escorregou o Lucas. Antes dele. Cortez para fazer o corte. Esse sabe das coisas. É muito bom jogador. Esse número 17. Candelo. Muita habilidade. Chega a falta sendo cometido em cima dele. Está ligado? Vamos lá. Câmara mais. Vamos lá. No quarto. Está melhorando ainda mais. Não tem nada a ver o que aconteceu até agora. O que está acontecendo hoje com o Brasil e a Argentina. Não tem nada a ver. Prepare o seu coração. Recebe por lá o Atirson. Tocou no meio para Ronaldinho Gaúcho. Adriano apareceu. Já já a gente bota a câmera mais para trazer mais emoção para você. É que o time brasileiro não para. Vai para o ataque. Adriano. Ficou no chão. Está para o meio. Fez o corte de perna esquerda. Empurrou para Adriano. Ronaldinho Gaúcho botou na frente. Subiu. A bandeira não vale mais nada. Está ligado. Câmera mais. Vamos lá. Brasil e Chile. Domingo Brasil e Uruguai. Tem jogo pela frente. Ronaldinho Gaúcho. Recebeu. Tocou para trás. Lucas para o meio. Olha o oitavo gol aí. Ainda tem a chance o Brasil. Bateu o Edu. Insiste Adriano. Bateu para o gol. Meteu o braço para a Colômbia. Um golzinho. Salva a Colômbia. Dessa desgraça aí. Mas olha o contra-ataque brasileiro. São quatro do Brasil. Lançamento de Ronaldinho Gaúcho. Fantástico. Um dos destaques hoje do Fantástico. Uma história que desafia a medicina. Uma mulher. Caiu. Caiu. Mas foi com cor. Caiu a tiros só. Faz o toque. Ronaldinho Gaúcho. A enfiada de bola. Lá para a esquerda. Lucas partiu. Vardley está esperando. O Chile vai se classificando. Ronaldinho Gaúcho. Botou para ali. Toque de cabeça. Subiu no meio ali. O zagueirão. Cris junto com ele. O Alvaro. A bola foi pela linha de fundo. E aí apenas tiros de meta para a seleção da Colômbia. Você revê o lance. Meteu dez gols. Mas na situação psicológica. Na próxima partida. É melhor para o Brasil. A Colômbia do que o Chile. Ronaldinho Gaúcho. Atuando mais atrás na função que é do Alex. Aí o Ronaldinho. Oitavo gol. Aí o Ronaldinho Gaúcho. Jogou no capricho. Olha o toque. Gol! É do Brasil! 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 Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Vardley o oitavo gol brasileiro. Oito para o Brasil. Na metade do primeiro tempo. Mas mais nada. E a tendência agora é se forçar um pouco. Zero para a Colômbia. O torcedor finalmente faz a festa. O Brasil toca a bola. A galera gritou. Mas é uma exibição de gala da seleção brasileira. Contra uma Colômbia que meteu cinco. Tem que ser expulso. O Candelo número 17. Tem que ser expulso. O Candelo apelou feio. Para cima do Vardley. Foi expulso. E a Colômbia fica com nove jogadores em campo. O Brasil ganhou por oito a zero. Qual será a câmera a mais que eu estou devendo agora para vocês? Até perdi a conta. É tanto gol que eu perdi a conta. Sétimo gol brasileiro. Marcado pelo Lucas. Lançamento para frente. Saiu o goleiro. A intenção. Uma câmera a mais para mostrar para você ainda. Do oitavo gol brasileiro. Oito para... Foi embora o José Peck. Na quarta-feira. Brasil! E a... Quem domina é a Tirson. O Brasil administra essa vantagem. Toca a bola. Oito para o Brasil. Zero para a Colômbia. Os colombianos... Aí o lançamento da tentativa do Cris. A bola fazia o zero para a Colômbia. Começou para a Olímpica. Começou hoje. Quarta-feira tem Brasil e Argentina. Precisa conquistar a vaga Olímpica. E os jogos serão todos complicados. Vem aí, Argelian. Vamos chegando a 43. Nos aproximando dos 44 minutos. E tocando a bola o Brasil. Olha a facilidade do Atilson. Olha o Atilson. Botou na frente. Se o Juiz quiser dar pênalti. É pênalti para o Brasil. O Atilson arrebentou no jogo. Partiu para cima da defesa. Cortou de lá. Cortou de cá. Alguma dúvida, Amaldo? Nenhuma dúvida. Jogou na frente. O jogador da Colômbia deu um carrinho. Atingiu o Atilson. Vejo na repetição. O Juiz em cima marca o pênalti. Quem chegou foi Arce para fazer o pênalti. Ronaldinho Gaúcho fizer aí. O Brasil faz 9 a 0 e mais. Ele vai para a liderança da artilharia. Ao lado de Pissarro do Peru. Que já foi embora. É só caprichar, Ronaldinho. 44 e 40. Ronaldinho Gaúcho. O rosto de menino. Daí o menino craque do Brasil. Ele contra o goleiro Zapata. Vai autorizar o juiz. Partiu o Ronaldinho no pé direito. No capricho. Bateu. Gol! 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 People! Gol! Oh Ronaldinho Gaúcho. Gol!! Reis! Gol! Gol do Brasil, 9 para o Brasil, 0 para a Colômbia. Aí a graça dele, ó. Cheio de gracinha o Ronaldo. Quarta-feira, Brasil e Argentina. E o braço, Daniel Rimeli.